Pra saber de Deus Ele fez e faz milagres incríveis A especialidade dele é fazer coisas impossíveis Ele não deixou Elias na mão Ele mandou voo e respondeu sua oração E desafiou os homens de Baal E mostrou que Deus é somente Ele não tem igual E operando Deus quem virá? E falando Deus quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova de Deus e consome ao lar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que ele faz cair Eu gosto de ler em Segunda Rei Quando o nosso Deus deu pra Ezequias De uma vez Quinze anos mais pra ele viver Pois é Deus quem faz o dia e a hora do homem morrer Quando Daniel foi lançado a cova Deus mostrou a prova que ele domina os animais E nenhum leão se atreveu a mexer Quando Deus ordena até animal tem que obedecer E operando Deus quem virá? E falando Deus quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova que é Deus e consome ao lar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que ele faz cair Nosso Deus é o último, também é o primeiro E se eu for contar o que ele fez Leva o ano inteiro O importante é que eu estou sentindo Que o nosso Deus tá em nosso meio O paralítico anda e o cego vem E onde ele passa a gente sente o seu poder E de alegria a igreja chora E quem é fiel com os olhos da fé vê a sua glória E operando Deus quem impedirá E falando Deus quem não ouvirá Ele manda fogo, prova que é Deus e consome ao lar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que ele faz cair E operando Deus quem impedirá E falando Deus quem não ouvirá Ele manda fogo, prova que é Deus e consome ao lar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que ele faz cair E você quer que ele faz cair E você quer que ele vencer Deus quem não ouvirá E você quer que ele tengan um muro E você quer que ele vencer E você quer que ele vencer Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando Dentro daquele homem ele desviou Um levita se aproximava Dentro do homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano que iria de viagem Ali ele parou Arrou-lhe as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano que iria de viagem Com um coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou Música Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote que estava passando Dentro daquele homem ele desviou Um levita se aproximava Um levita se aproximava Dentro do homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano que iria de viagem Ali ele parou Música Acordou-lhe as feridas Acordou-lhe as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano que iria de viagem Com um coração cheio de amor Música Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou Música 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 Às vezes as barreiras se levantam E querem ofuscar o seu viver E à noite na penumbra do seu quarto A sua companhia é um desfrazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E às vezes se escorta no caminho E chega até pensar que vai perder E é nessa hora que Deus chega E te pega pela mão E mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz O vencedor Diante dos problemas que aparecem Você só pensa mesmo em chorar Mas Cristo lá de cima vê seu pranto E manda uma juiz te consolar Então se multiplica seus celeiros As portas já começam a se abrir O outro passa a ser seu companheiro E alegre você volta a sofrer E é nessa hora que Deus chega E é nessa hora que Deus chega E te pega pela mão E mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz O vencedor O vencedor O vencedor As vezes alguém me pergunta Quem me faz feliz assim Abra o sorriso Abra o sorriso nos lados E se me faltar E se me faltar Ele provê pra mim Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você 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 Quando estou sozinho Ele cuida de mim Quando estou doente Ele cuida de mim Não me falta nada Ele cuida de mim E se me faltar Ele provê pra mim Deus cuida de mim Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você Deus cuida de você Deus cuida de nós Deus quer cuidar de você Deus quer cuidar de você Amém Ninguém entrava, ninguém saía de xericó As portas fechadas e o rei pensava ser ele o maior Toda segurança guardava a cidade, mas Deus decretou, vejam como é Tomou xericó e entregou nas mãos, deixou sué Nosso Deus diz sim quando o homem diz não, mas Deus manda fogo, os furos vão ao chão Saiba que é impossível lutar contra Deus, vou trás suas mãos O homem insiste a Deus impedir, mas ninguém consegue quando quer achar Nosso Deus é fogo, é Deus de vitória pra seu corpo sim O povo de Deus precisava do dia para lutar E todos temiam que a noite chegasse para atrapalhar Deus mandou vitória, o povo venceu, pois Deus é fiel Josué orou e o sol parou no meio do céu Nosso Deus diz sim quando o homem diz não, mas Deus manda fogo, os furos vão ao chão Saiba que é impossível lutar contra Deus, contra suas mãos O homem insiste a Deus impedir, mas ninguém consegue quando quer achar Nosso Deus é fogo, é Deus de vitória pra seu corpo sim Nosso Deus diz sim quando o homem diz não, mas Deus manda fogo, os furos vão ao chão Saiba que é impossível lutar contra Deus, vou trás suas mãos O homem insiste a Deus impedir, mas ninguém consegue quando quer achar Nosso Deus é fogo, é Deus de vitória pra seu corpo sim Nosso Deus é fogo, é Deus de vitória pra seu corpo sim Eu tentei todos os caminhos, quis mudar o meu destino Não consegui Eu tentei achar resposta, eu bati em muitas portas Não consegui Eu tentei calar meu pranto, não fui longe no entanto Com a dor eu aprendi Que o sofrimento ensina, que a dor nos aproxima De alguém dos meus, dos seus E também de Deus Deus estou aqui, te pedindo perdão Deus estou aqui, consola esse coração Muda meu viver, preciso de você, perto de mim Deus estou aqui, te pedindo perdão Deus estou aqui, te pedindo perdão Deus estou aqui, consola esse coração Muda meu viver, preciso de você, perto de mim Eu tentei todos os caminhos, quis mudar o meu destino Não consegui Eu tentei achar resposta, eu bati em muitas portas Não consegui Eu tentei calar meu pranto, não fui longe no entanto Com a dor eu aprendi Que o sofrimento ensina, que o sofrimento ensina, que a dor nos aproxima De alguém dos meus, dos seus, e também de Deus Deus estou aqui, te pedindo perdão Deus estou aqui, consola esse coração Muda meu viver, preciso de você, perto de mim Deus estou aqui, te pedindo perdão Deus estou aqui, consola esse coração Muda meu viver, preciso de você, perto de mim Deus estou aqui, eu vouổ Deus estou aqui, eu vou